Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhido de sua mão Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhido de sua mão Minha mãe é a Virgem Maria E é ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Minha mãe, vem sobre mim Acolhe-me, recebe o meu ser Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhido de sua mão Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mão Minha mãe é a Virgem Maria E é ela que agora vai me acolher Me abraçar, me abraçar, me perdoar Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Me acalmar, me ensinar, me amar Me formar, me amar Me acalmar, me ensinar Me educar, me formar, me ensinar Me educar, me formar, me amar Me acalmar, me ensinar Obrigado.